Pode explicar o que seria o enigma do ponto frio no universo? Ponto frio é aquele ponto na radiação cósmica de fundo, né? Ah, sim. Que tem um pontinho ali, o Roger Penrose, que é um grande físico aí, ele fala que ali é aquele ponto onde o universo está tocando o nosso. Ele fala que aquilo ali é a prova dos multiversos. Então seria aquele ponto ali onde você tem um universo como se fosse uma bolha aqui e a outra aqui, e aquele ponto é onde tem o toque de um universo com o outro. E você acha plausível a teoria de multiversos? Então, aí a gente entra naquele lance que a gente fala que, teoricamente, está tudo ali, né? Igual a teoria das cordas e tal, mas aí falta observar que esse livro do Roger Penrose, o que ele tenta mostrar é isso. Ele tenta mostrar que nós temos evidências de outros universos. Uma das evidências seria esse ponto aí, entendeu? Entendi. Aí ele fala assim, enquanto ninguém explica o que é, pode ser isso. Esse ponto também tem razão, né? É um certo ponto de razão. Mas eu acho que faz sentido, sim. Eu sempre gostei dessa ideia de universo paralelo, sabia? Acho maneiro. E seria legal se a gente encontrasse. O que você acha? Acho que seria legal também, todo fã de ficção científica, sonha com isso. Mas a gente depende de coisas que não foram observadas, né? É. Esse, pra mim, de tudo que a gente fala, de física quântica e tal, pra mim, o de tudo que é difícil da pessoa entender, é isso. Que não adianta ter só a teoria. Tem que ter ou experimento, ou observação. Então, eu acho que o Prêmio Nobel, atualmente, com esse lance de premiar o lado teórico e o lado prático, né? Igual no caso do emaranhamento quântico, igual agora no lance da IA, né? Que ganhou esse ano e tudo. Eles sempre estão premiando a parte teórica e a parte prática. Eu acho que é uma tentativa de mostrar pra população que precisa ter essas duas coisas. E aí, por exemplo, o pessoal às vezes pergunta, você acredita na teoria das cordas? Cara, eu não tenho que nem acreditar e nem desacreditar. Ela tá ali, bonitinha, teoricamente, não viola nada, né? Só que a gente observou? Não observou. E aí, faz o quê? Então, por enquanto, não tem. Ela só existe teoricamente, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas que mais buga a cabeça de qualquer pessoa. E nem teoricamente, né? É uma hipótese teórica. É, um arcabouço, né? É um arcabouço teórico que o pessoal fala, né? Porque quando a gente tem uma teoria, a gente já inclui observações e vezes matemática. Com certeza. É, não. O que eu quis dizer, assim, que ela tá ali descrita sem violar nada, né? Sim. Só que a gente não consegue observar. E as pessoas, porque o lance de coisa de física, de boa parte das coisas da cosmologia, principalmente, mais do que a da astronomia em si, ela lida com muita coisa que é abstrata. Pra pessoa pensar, imaginar, né? Então, igual o espaço-tempo. Não existe, cara. Não é uma mesa que tá lá. Não é um cobertor. Não é um... Não é nada. Entendeu? E as pessoas... É difícil da pessoa ter esse negócio. Por isso que quando ela vê o olho ali no experimento da dupla fenda, ela... Hum, agora eu entendi. Entendeu tudo errado. Entendeu errado. Mas porque ela vê um negócio ali que ela fala, ah, então... Mas não tem. Então, essa questão abstrata que a física tem, que a cosmologia, que boas áreas da astrofísica, da astronomia também tem, eu acho que isso que dificulta demais. E a gente deixa o lado intuitivo da física. Porque a física que a gente aprende na escola é muito intuitiva. E a física hoje, do meio acadêmico, não é nada intuitiva. E na cosmologia, eu sinto que a gente tá naquela corda bamba tentando equilibrar uma bandeja sem de taças. Porque a quantidade de parâmetros que a gente tem pra equilibrar aquelas equações e funções são tantas que parece que a gente tá o tempo inteiro assim, tentando não deixar a bandeja cair. E é tudo realmente muito abstrato, muito difícil de entender. E aí, a gente fica consultando, por exemplo, na aula de química, a tabela periódica. Aí, na cosmologia, você multiplica a tabela por 500 e converte os elementos em parâmetros. É isso aí. É o lance lá de entender buraco de minhoca, entendeu? O pessoal não entende que é uma dimensão que não faz parte da nossa dimensão. Tá um negócio acima. E aí, você tenta explicar com o lance da maçã, da latinha e tal. Que imagina que um universo bidimensional, um ser bidimensional, tem uma coisa aqui que tá além daquilo. Então, é muita abstração pra muita gente, né? E eu acho que o papel de quem divulga ciência, você, eu, Jaime, Pirula, toda essa galera aí, é meio que tentar simplificar, né? E bater nessa tecla aí. Por isso que, se a pessoa perguntar mil vezes o que que é, por exemplo, o lance lá da dupla fenda, eu explico mil vezes. Porque, se o filme foi lá e foi visto por milhões de pessoas, milhões de pessoas entenderam errado, entendeu? Mas a pessoa tem que vir aberta também, né? Disposta a entender. Mas aí, a gente já sabe. Sim, sabe. Eu já sei quando o cara pergunta na intenção que ele não sabe mesmo, entendeu? Que é uma dúvida sincera dele. E sei quando a pessoa pergunta de sacanagem, entendeu? Que ela tá perguntando pra você, igual um cara que vai todo dia na minha live e fala assim, o universo plano tem a ver com terraplanismo? Eu sei que esse cara é terraplanista, entendeu? Aí, hoje, eu taquei-lhe o famoso desenhinho do Gama lá, que é a densidade, né? Crítica. Crítica pro cara ver que é um negócio muito mais complicado do que, não é um problema de topografia, que o pessoal acha que é, né? Não tem nada a ver com topografia. Então, é porque não tem palavras, falta às vezes, né? Na física, principalmente, certas palavras pra descrever certa coisa. É o problema que eu falo pro pessoal sempre do dark, entendeu? Matéria escura. O pessoal acha que é uma matéria preta. Sim. Mas não é, porque o dark, do inglês, é de obscuro, de desconhecido. Então, é a matéria que a gente não conhece, é a energia que a gente não conhece. O dark side of the moon não é porque é o lado escuro da lua na questão de ser preto, é porque até então, né, era um lado que a gente não conhecia, era obscuro. Então, esse que é o... às vezes, as palavras da problema também, pra caramba, né? Sim, muito. Problemas semânticos. E tem o fato de que nós não somos no computador pra falarmos linguagem matemática. Ou até, não, pra falar a gente pode até falar, mas a galera não vai entender, né? Não, mas qual o sentido daquilo? Pra dar uma interpretação. A gente precisa utilizar as palavras. Não, é verdade. E aí, nessa, quando surge uma explicação que é errada, mas que é plausível, que a pessoa... Aí ela entende errado. Entende errado. E aí, pra você tirar isso dessas pessoas, é muito difícil. É muito difícil. Muito mesmo.